É o Vira! Viva! São Vinho, São Vinho De viada natural São Vinho, São Vinho De viada natural Quem não conhece a Baveira Não conhece Portugal Não conhece Portugal É o Vira! E os amigos da varra São bonitos e alentados E os amigos da varra São bonitos e alentados E podem ir a Pachico E colher os melhores cravos E colher os melhores cravos Viva! Olá, é o Vira! 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 Currito, como está? Se creios que eu cá que agota, ai dá-lhe um vinho do biqueiro. Porém! Se creios que eu cá que agota, ai dá-lhe um vinho do biqueiro. E esta vinha gargantina, ai dá-lhe um pão do biqueiro. Passa-lhe! Se creios que eu cá que agota, ai dá-lhe um pão do biqueiro. Minha Eu tenho certeza de encantos Ai, ao meu irmão, meu querido A Deus a terra que a canta Ai, oh minha velha querida Os teus caminhos passeiam Ai, vem lendo lá a tua vida Os teus caminhos passeiam Ai, vem lendo lá a tua vida Vem lá! Vem lá, vem lendo lá a tua vida Vem lá, vem lendo lá a tua vida Vem lá, vem lendo lá Vem lá, vem lendo lá a tua vida 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 Tchau, tchau. Cantei com uma mulher nova, julguei que era um borracho, Cantei com uma mulher nova, julguei que era um borracho, Mas quando vi ela tua, era pior que um frasco, Era pior que um frasco, oh ai, oh ai, oh ai, oh ai, oh ai, oh ai, oh ai. Se fosse a casar hoje em dia Eu nunca ia casar Se fosse a casar hoje em dia Eu nunca ia casar Que as mulheres hoje em dia Só querem querer e mandar Só querem querer e mandar Eu nunca ia casar hoje em dia Para fazer uma boa sopa É preciso uma boa colher Para fazer uma boa sopa É preciso uma boa colher O tecinho dos homens Se não fosse as mulheres Se não fosse as mulheres Em casa de carpinteiro A serrote e a marreta Em casa de carpinteiro A serrote e a marreta Os velhos de centano Não conseguem ver o que é dele Não conseguem ver o que é dele Só vai Não conseguem ver o que é dele Não conseguem ver o que é dele Aqui em todo o lado, eu tenho tantos amigos Aqui em todo o lado, quando acabar vou beber tanta poxa Vou ficar num lindo estado, vou ficar num lindo estado comigo Eu já bebi muita poxa, isso eu já sabia Eu já bebi muita poxa, isso eu já sabia Mas eu ainda não provou, é nossa vida é sangria E nossa vida é sangria, vai, 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 vai E eu já bebi, vai, 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 vai Ainda estão a pensar na minha quadra? Não sei nada! Sempre que venho à Madeira Fica tudo escrito em atas Sempre que venho à Madeira Fica sempre escrito em atas Bebo tudo a que tenho direito Saio sempre aqui em patas Saio sempre aqui em patas Tudo! Olha aí, olha! É o Miro Macara! Mais uma! São que... São que o mundo... Certo! E aí Ainda... Música...